Aceitamos o bullying, perfeitamente, mas eu vou dizer uma coisa pra você, japonesa. O que é? Vem da sua mente. Da minha mente. Gente, você e Ricardo que me conhecem há 8 anos, sabem que não é isso na minha mente. É o seguinte, presta atenção, carioca, Daniel, Daniel. A outra mostrando pomada de hemorroida. O que é? É verdade? É sacanagem. Presta atenção. Pô, papelão, né, velho? Que papelão? Que papelão. É verdade, eu ainda estava toda melada, porque eles acabaram de usar. O Daniel, que sempre fez. A coisa mais íntima do ser humano é o prazer. A outra aí contando da lipo do Daniel. Mas, gente, ele fez. Daniel fez lipo? Eu sei, mas ele vai ficar goelando. Tadinho. Se é pra falar, vamos falar. Quer falar? Daniel, fala lá tudo. Quer falar da reunião que você fica estourando ali? Não. Quer falar? Daniel, é o seguinte. Quer falar? Fala. Vocês querem? A gente fala aqui. É o seguinte. Ou você quer o quê? Você quer que saia no chiquinho? Ou você quer falar aqui? Vamos acalmar. Você só quer que saia no ego. Lá no ego pode. Acalme um pouquinho, Emilio. Você quer que saia no chiquinho? Não, não, não. Pera aí, pera aí. Gente, que barrago é esse? Tá vindo ligação lá de Brasília. Daniel, é o seguinte. Ligação de Brasília também. Cuidado. Você pegou na família. Cuidado. Mas ele fez... O Emilio tá com ciúmes. O Emilio tá com ciúmes. O que você sentiu, Garioca? Bullingzinho. O que o Daniel sentiu vendo isso? Não, é. Tá decepcionado. Decepcionado e você é traído. Eu não fiz nada. Vou começar a falar também aqui, compadre. Acabou o casamento. Motorista loverboy que você sai 3 horas da manhã e ninguém sabe. Nossa, o mal tá... Vou mostrar o motorista gogoboy dela. Você vai ver. Motorista gogoboy. Gente, é brincadeira. Vamos fazer brincadeira aqui. Quem tem motorista gogoboy não sou eu, não. Ai, gente. Fica lá botando produtinho lá no peito do motor. Vamos lá, vamos lá. Fazer body shot no mundo do gogoboy. Vai ou não? Vamos lá no programa, vamos parar com essa bagunça. É, tá bom. Eu que tô apresentando hoje. Santa Sato. É. Eu quero saber como está o coraçãozinho do meu amigo Bola. Como está seu coraçãozinho, Bola? Olha lá, agora pegou pilha, né? Cê é trouxa, né, meu? Cê é a nega mais trouxa que tem no mundo é você, né? Já é a segunda vez, cê sabe, é a primeira. Já é a segunda vez. Por que é a segunda vez? Sabrina já destruiu o namoro do Bola já, antigamente. Acho que ela gosta de mim, essa trouxa. É. Levou a ex-namorada do Bola pra Salvador. Bola. Sua mãe viu isso, Bola. Você sentiu agora como é bom? Eu senti, você sentiu como é bom? Você assistiu o body shot? O Bola faz... Sabrina, Sabrina. Uma grande diferença. O Bola faz isso profissionalmente. Ela não trabalha com isso, trouxa. Gente, uma coisa, eu sei que vocês fazem trabalhando, eu também trabalho. Fazendo matéria. Trabalha, trabalha. Pega a presa e leva lá no revista. Eu não aproveito da situação. Quero dar. Elas conhecem. Vocês não conhecem? Quero dar. Eles aproveitam da situação, vocês passam do limite, entendeu? E a gente foi, eu acho que foi tranquilão ainda. Mas você separa, você arruma uma honra. Então tá, como é melhor. Sabe que tá bom? Não, levanta e tá em beijo ele ali, então. Quem? Levanta e dá um beijo nele, então. Ele? Não, aqui na frente de todo mundo não. Depois dá um beijo. Eu tô brincando, tá brincando. Aperta o peito dele agora. Não, para. Acho que a gente ainda fez pouco, sério. Foi tranquilão. Foi tranquilão. A Gabi não fez nada perto dele. Não fez nada, só lambeu. Vai fazer filme. E daí, você não vê o peito da mulher na sua casa? Eu sei, mas tava trabalhando. Então, mas é coisa do que mesmo. Não trabalha, tava trabalhando. Então tá bom. A Gabi conheceu o beijo depois que ele já fazia isso. Exatamente. Ele já fazia isso. Eu sei que ele já fazia isso, mas não tem por que ele fica fazendo, olhando, ou ficar beijando o peito das outras. Não, ele vai entrevistar de costas, pessoal. Não tem. Eu vou entrevistar de costas. Não precisa olhar. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Como é que eu vou entrevistar de costas, pessoal? Não de costas, mas olha pra câmera. Você me conheceu, eu já dava selinho já, filha. E daí? Dá pra ser selinho, se não se quiser. Você foi com gosto. Você foi com gosto. Vou falar uma coisa pra você. Eu já beijava a Roberta Miranda já. Sim. Vou falar, cara. Presta atenção. Eu acho. Dava a beijar a Roberta Miranda de língua. Peraí, Vesgô. Não quero advogar a favor de ninguém. Mas por uma questão de justiça, eu digo, são santos. Nossa, são. Aqui estão pessoas que trabalham muito. Esse programa não tem artistas, tem guerrilheiros. É verdade. Você sabe o que é ficar numa praia, quatro, cinco horas, pra conseguir uma matéria? Debaixo do sol. É daí na hora que consegue. Vocês não sabem. Sabe por quê? Porque vocês estão no Instituto de Embelezamento. Ah, é. É. Vocês estão comprando bolsas de mil dólares, dois mil dólares, cinco mil dólares. É isso aí. Você aparece. O Caioca usa pózinho pro cabelo, pra ajeitar o cabelo. Outro paisico. O Edu não tem que ficar careca. Eu quero sair daqui, ir pra Ibiza e ficar num hotel de quinta categoria e gravar matérias. Embaixo daquele sol esplendante. Faça aqueles caras da Globo. Vocês não sabem. Hotel não tem que fazer nada. Eu sei que é difícil. Digo pra vocês. Vocês se sentem lá um dia. Se eles chegassem em casa e fizessem alguma coisa, na verdade, chegam tudo o que faz. Vou pedir aplauso pra vocês, os rapazes, desse programa. Vocês estão convidados. Eu vou embora. Deixa eu falar pra você. Sabrina Sato, Alan Rappi. Eu jamais imaginei que eu estaria no programa Clube da Família, lá da Angelina Bolvato. Não é Clube da Família. Regina Bolvato. Regina Bolvato. No programa da Márcia. Você transformou isso aqui, sabe em quê? No programa da Márcia Jovem. Márcia Couto Smith. Era uma brincadeira. E vocês não aceitam brincadeira. Ela conseguiu. E ela tá a cara da Márcia Godinista. Vocês aceitam brincadeira. É a futura Sônia Abrão. Vocês aceitam brincadeira. Eu percebi que vocês não aceitam. O pimenta um dos outros é fresco, né meninas? A gente só brincou. A gente só fez uma brincadeira. A gente não aceitou a brincadeira. Não. Olha a cara de bunda que vocês estão. Vocês estão bravos. A cara do Edu. O homem ameaçou terminar o namoro. O pessoal, em casa, vocês não assistiram a matéria? Nós não aceitamos a brincadeira. Não. Não aceitamos a brincadeira. Vocês estão aceitando o Eduardo falando tudo isso. Não aceitamos. Olha a cara do Edu. Ele tá pedra-vindo. Não aceitamos. Vocês acham, vocês acham que nós não aceitamos a brincadeira. Vou dizer uma coisa pra você. Câmera aqui em mim, por favor. Não aceitamos mesmo. Lógico que não. Não aceitamos mesmo. Por quê? Porque é muito fácil. Entendeu? Você tá lá fazendo, o Rodrigo tá lá fazendo body shot na praia. Aí meu trabalho, meu trabalho. Você tá lá fazendo body shot. Tem que pensar. Fazer com os outros. Tem que pensar no que as outras pessoas. É bom. Você não pode. O body shot, o body shot é uma tradição secular. Tradição de campeões. O que eles fazem? O gols do repórter. Ele tem que fazer aquilo pro telespectador poder sentir também. Entendeu? Tem que mostrar pro telespectador. Mostrar pro telespectador. É machismo. Essa parte é machismo. Por que não pode ter a mulher fazendo? Por que que não pode ter o paniquito aqui no palco? O paniquito. Qual o problema do paniquito? A cara dos paniquitos. O paniquito vai fazer um programa com três caras desses. Você tá louco. Você e mulher de casa. Você tá louco. Você e mulher de casa. Coloca ali, coloca o programa pânico. Vamos reivindicar os paniquitos aqui no palco. Eu acho que o seu amigo não tem que ter paniquito. 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 Os caras passam gordura de mandioca no palco. Mas ele tem corta pra cantar, né? Vai dormir, cara. Vambora. Espera um pouquinho. Deixa eu ver o programa. Vambora. Vambora. Ah, é. O seguinte. O Alan acabou de me passar uma ideia aqui. Ótima ideia. Muito obrigada, diretor. A próxima matéria nossa é na praia. Já que vocês foram pra Ibiza, a gente vai pra Ibiza. Exatamente. Aí sim. Aí. Entendeu? Aí meu ponto caiu. Você anuncia só. Vambora, ele vai poder ir. Por quê? Tá grávida. Eles esperam nascer. Aí o peito seio fica mais bonito ainda. Fica mais... O que é isso, sabe? É verdade. Qual o problema? É super natural fazer... É... Ah, sabe? Eu tô folgada pra caramba. Top Les lá. Top Les lá Ibiza. É super natural, não é? Você que é sueca, Pepela, fala um pouquinho. É normal. Top Les... Eu... É verdade, cara. Eu fazia Top Les a vida toda. Só que no Brasil, que eu descobri que eu não podia. Só que aí era tarde demais que eu já tinha feito. Você faz Top Les até na sua casa, né? Tomando sol lá na piscina. Ah, ele não me deixa. Não deixa. Não, ele fala que o vizinho pode ver. Ixi. Ah, eu vi dia. É, e aí me fala uma coisa. Então vocês topam a próxima matéria, sem visa. Trabalhando, né, Alan? É um trabalho isso, né? É um trabalho. A gente vai fazer matéria. Ah, vai te catar, Sabrina. É verdade. Trabalho é trabalho. Vai pra Brasília e não enche o saco, cara. Olha, é trabalho. Vai lá cuidar do... O programa de TV é movido pelo público. Vai lá cuidar do cabeção, cara. É o público que manda. O público é a audiência que tá contando lá nas televisões. O que acontece? É a audiência, japonesa. A audiência foi melhor com as mulheres na matéria das mulheres do que a dos homens. Não, a audiência é uma coisa. Quero ver o que você vai fazer agora. Beleza. Se quiser, a gente não vem aqui domingo. Faz lá com as mulheres lá. Faz aí. O paniquito. Não, gente. Pega lá os três paniquitos. Eu acho que vocês tem que vir. Vamos ver o que vocês vão fazer. A prensa de vocês aqui vai ser muito... Não tem a galerinha lá. O Alan, os paniquitos lá. Nós vamos com as paniquetes embora. Vamos, paniquetes? Pô, vamos. Nós vamos lá. Nós vamos lá na pousada do Rio Quente. Opa, a paniquete. Uma semana vocês fazem aí domingo. Vamos pra Jamaica. Por que você ficou assim? Não. Por quê? Por quê? Você não quer fazer o programa? Você não acha bacana fazer isso? Eu acho que a gente tem que ter direitos iguais. Sabrina Sá, deixa eu falar certo. Eu acho que tem que ter direitos iguais. As mulheres e os homens. Tudo que acontece na televisão é combinado. Pra quê? Pra não acontecer isso. Certo? Você está subvertendo uma regra. Certo? Não estou. Você subverteu uma regra e nos fez aqui sentadinhos. Papelão. Com cara de... Mas eu não fui sozinha. Brasil inteiro está assistindo, beleza? Eu não posso levar a culpa sozinha. Deu audiência que o Alan quer lá, que ele quer dar audiência, que ele quer dar 50. Eu não fiz sozinha. Deu audiência. Ótimo. Bola não sabe o que vai ser com a namorada dele, apaixonado. Olha lá a cara dele. Entendeu? O Vesgo também. O Vesgo também não vai ligar muito. O Polvilho eu não sei. O Daniel também não sei. O Carioca está grávida. Mulher grávida. Mulher grávida. Calambendo limão na teta de ônibus. O amor, meu peitinho é bonito, cara. O pior do que uma mulher grávida fazer isso é a sua mulher está grávida, carregando o seu filho em casa e você está lá em Ibiza ficando de animadão assim embaixo. Você sai pela hora na revista e não vem encher o saco. A gente pode aceitar o trabalho de vocês, vocês não podem aceitar uma brincadeira. Mas eu não brinco, eu estou trabalhando, não estou brincando, estou trabalhando, não estou brincando. A gente pode aceitar o trabalho, vocês não podem aceitar uma brincadeira. Eu estou trabalhando, vocês estão brincando. Tá, gente, vamos parar por aqui É trabalho, gente Vamos resolver isso A Márcia, a Márcia é golvida Nas nossas reuniões em família Vai lá, Márcia é golvida Vocês não sabem o que acontece aqui nas nossas reuniões em família E é o seguinte Eu queria que você está fazendo agora o Dr. Ray Hoje, logo após o pano da TV, Dr. Hollywood E aí, Emílio, me conta Eu posso terminar esse programa? Por favor, não, por favor, come lá de novo Eu queria dizer o seguinte Eu quero mandar um grande beijo Pra minha mãe Porque mãe, cara Você tem aquela E aquela gosta de você Feliz dia das mães Mãe, te amo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Um beijão Feliz dia das mães pra todas as mães Feliz dia das mães pra Anne Feliz dia das mães pra Saola Feliz dia das mães, mulheres que estão assistindo a gente Feliz dia das mães Vamos dançar, mulherada Vai, moniquito Vamos dançar também, gente Feliz dia das mães pra todos as mães pra todas 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 as mães